Iniciando mais o vídeo do canal, últimas compras do ano. Do ano, a última do ano, hein, gente? Hoje é domingo, o supermercado vai ficar aberto até 10 horas da noite, mas tá vazio, gente. Acho que ninguém sabe, porque esse supermercado normalmente fecha às 6 no domingo. Que bom, tá sem música, tá uma paz hoje. E meu marido ainda falou que hoje ele veio pra gastar, que o cara tá com grana. Não é bem assim, não. Não, não? Não. Mas nós já vamos pegar algumas coisas, quase que é esse final de ano, né? Eu fiquei com o doce, como sempre, pudim. Rápido, fácil, barato. E o salgado eu ainda não resolvi ter que eu vou levar. Mas aí nós já vamos pegando. Mô, pega uma garrafinha de água nova. Nessa garrafa de água nova. E vamos embora, curte, comente. Mô, pega uma garrafa de água nova. Mô, pega uma garrafa de água nova. I'm still one more I know just what to do But still I want all of you Oh please, just give my heart a break A smile that I can take First you say you'll love me And you promise you will change But suddenly you're gone Oh my God, I'm really enjoying the market It's good, it's good I'm free, there's no one talking It's good It's good, it's good Here, my, we're going to go straight I'm going to take the liquid sabon I'm playing with my feelings I knew it just for love It's good I hate the player in the game Boy to me they're all the same But I'm ready No, never ready Yeah Metro at a coffee shop I mean, hello What I wasn't ready No, never ready Yeah Look how he made a meal I want to see how it will be I also want to see I'm afraid I'm afraid I'm afraid I'm going to get there I'm going to go outside If I'm on the other way It's empty It's a lie It's a lie It's a lie I'm afraid I'm void I'm still creating my Lonely I'm still waiting for I'm still wanting more I know just what to do But still I want All of you Oh please Pela cara do Fábio sentado aqui, o que vocês acham? É a pessoa pensando como que ela vai pagar Ai, que tu faz um drama mentiroso Gente, por incrível que pareça, tá tudo caro Compramos esse bitelo de carne pra minha alegria Mas ficou dentro, né, Fábio? A gente tá acostumado Acho que ainda foi até mais barato Do que do mês passado Foi o que ficou pra gente Como eu falei pra vocês, meu marido tá sem tempo Então nosso carro tá com o pneu furado E aí Fábio ainda não teve tempo de trocar o pneu Ou seja, estamos aqui esperando carro de aplicativo E são nesses momentos, gente, que eu mais sinto falta do meu carro Ai quando as pessoas falam que carro é luxo Há muitos anos o carro deixou de ser luxo, gente O carro é uma extrema, ultra, mega, master necessidade Principalmente nas compras do mês É quando eu mais sinto que ter carro presta Porque é muito ruim Porque os motoristas aceitam Sabendo que é um supermercado Que as pessoas vão estar com bolsa Aí reclama, farbindo Trata com ignorância Não são todos, mas a maioria A maioria é que pega em supermercado Aí tem que fazer igual meu marido Ou não aceita quando ele trabalhar Ou não aceita, né, amor? Ou aceita sabendo que a pessoa vai estar cheia de bolsa Nesse ponto eu sinto falta do meu carro Pegamos, já coloquei tudo aqui E até que esse mês a gente trouxe bastante coisa Que até deixei aqui, ó Papel higiênico Finalmente voltou o papel que o Fábio gosta tanto E papel toalha Deixa eu explicar pra vocês Algumas coisas nós pegamos a mais Porque janeiro eu e o Fábio vamos estar de férias, né? Então vamos estar os dois em casa E aí a gente vai ficar mais livre Férias é férias, gente Sem restrição Tem lanchinho Tem vários momentos Então a gente vai curtir bastante as férias Embora o Fábio não fique tantos dias quanto eu Mas vamos ter um período aí Em que os dois vão estar de férias Vou começar aqui Que nós pegamos alguns legumes e frutinhas lá Mas eu pretendo comprar umas outras coisas Que não estavam tão legais, tão bonitas lá Num outro supermercado Então aqui, ó Tem batata doce Tem cenoura Tem laranja É... Mamão Aqui a cenoura, né? Manga Ameixa Banana Abobrinha E alho Então eu comprei aqui só isso Mas a gente sempre compra pouquinhos Eu já falei pra vocês Tem cenoura aqui em casa ainda Tem batata Então eu compro um pouquinho de cada Pra não estragar E aí quando acaba Eu vou lá e compro novamente Vamos começar Agora os produtos de limpeza, ó Sabon... Sabon líquido Comprei Esse aqui, ó Que é o ótimo Desentupidor O ralo do banheiro já tá começando a ficar ruim A gente vai lá, joga esse produto E ajuda bastante Compramos uma lâmpada lá pro banheiro Que queimou Então já tá sem Porque o Fábio já foi lá colocar Dois detergentes Sempre pega um de coco E esse aqui, ó Clear Clear Sei lá É... Trouxemos três cheirinhos Dois desse roxinho Que é de lavanda E um desse aqui Que é... Citric Flores Flores cítricas Tava na promoção Então o Fábio trouxe três logo Trouxemos esse amaciante aqui também Vem de laranja Hoje o Fábio tava um pouco Ligado no laranja Na fruta laranja Que esses dois aqui É um cheiro parecido Cheirinho de vaso Como diz meu marido Trouxe dois Sabonete No mês passado Nós compramos desse aqui E o Fábio adorou Porque ele anda um pouco Enjoado Desse cheirinho Desses sabonetes Que a gente tá habituado A comprar E aí ele comprou Esse aqui Adorou Então trouxemos Mais uma vez Esse aqui é de leite de aveia Não Os dois são leite de aveia Mas o... Esse aqui é Hipoalergênico Mas tem Um cheirinho Bem gostoso E esse aqui é de óleo De amêndoas Aí trouxemos Mais dois Desse aqui ó Que é flor de baunilha E amêndoa É bem cheirosinho Meu detergente da... Detergente ó Meu desodorante da vida Se vocês não usem Meninas e meninos Usem É ótimo Tá? Não dá cheiro Clareia axila É maravilhoso Lâmina de barbear Trouxemos essas duas Compramos gente Esses paninhos aqui ó Pano para pia É... Pra poder limpar Final de ano Vou fazer uma faxininha Mais esperta E aí Já comprei Pra poder me auxiliar Aqui o absorvente Como eu disse Faxina Então nada melhor Que comprar sacos Pra colocar o lixo Pra fora Final de ano gente É época de desinturamento Olhar as coisas Que você acumulou O ano inteiro Pra começar o próximo ano Em pares E aí comprei esse aqui ó Que a capacidade é de 50 litros 10 unidades Então trouxe Pra poder fazer a limpa Vou gravar tudo pra vocês Papel alumínio né Folha de alumínio Comprei esse pacote aqui ó Que é pra Separar As porções né De... Da mistura De frango Carne Enfim Esse vai ao freezer Dá até 3kg E vem 50 unidades Aí meio que de limpeza Dessas coisas É isso aqui Nessa etapa Temos Alguns biscoitos Temos biscoitos Docinho né Temos biscoitos Salgadinhos aqui também ó Fábio pegou esse Pegou esse aqui também Então foram esses dois salgados E doce ó O da vaquinha que eu sempre falo Esse de morango E um de chocolate Esse aqui que é o preferido Do Fábio Que é de goiabinha Que é recheadinho Batata palha Aí aqui tem o miojo Pra emergência É... Rosquinha Esse água e sal Que ajuda pra caramba Quando a gente tá sem pão E biscoito de maisena Como eu falei Vou fazer o pudim Pro Natal Então não foi preciso Comprar assim Nada muito diferente Do que eu tô habituada Pra fazer a sobremesa natalina Temos aqui ó Misturas Comprei dois quilos De coxinhas da asa Compramos Essa peçona aqui De alcatra A peça de alcatra Deu 154 E aqui tem dois quilos Porque gente O congelar luna tá cheio Depois eu vou mostrar pra vocês Compramos um pãozinho de alho Pra nas férias fazer um churrasquinho Duas pizzas Essa daqui é de quatro queijos E essa é de frango Com requeijão e mussarela Tudo isso é pro nosso lazer das férias Aí aqui tem dois bolinhos Esse aqui de chocolate Esse de gotas de chocolate Queijo parmesão ralado Leite em pó E aqui ó Tem o meu macarrão da vida Que se vocês não conhecem Gente Só comprem É o fidelinho Ele é mais fininho Então pra quem não gosta muito De comer o macarrão espaguete Porque ele é grosso Comprem esse aqui Que lembra muito Muito O macarrão que é usado Pra fazer miojo Ele é mais fininho Ah, então ele é maravilhoso Gente É o meu preferido Só que não é tão fácil De encontrar no mercado E ele vem menos Tá vendo? Mas aí como eu achei Eu já comprei dois locos Pra poder garantir Trouxemos cinco quilos De arroz Milho de pipoca Farinha de trigo Com meu nome Que é a melhor que tem Porque eu acho Que eu vou levar novamente Esse ano De salgado Empadão Então aqui ó Peguei também Dois quilos de açúcar Eu normalmente uso um Mas para as festas De final de ano Vou aumentar Porque eu acho Que eu vou levar Uma outra sobremesa especial Porque no pudim Não precisa de açúcar Né? Macarrão Aí trouxemos Só esse aqui ó Que é o Pena 400 gramas também Um quilo de sal E feijão Gente Eu peguei um quilo só Porque ainda tem feijão Aqui em casa Aí aqui tem iogurte Trouxe o meu iogurte De morango Essa mistura aqui ó Fábio trouxe de açaí Guaraná É só colocar água Trouxe um suquinho Para levar Para o Natal Uma garrafinha de água Um litro de óleo Margarina Trouxe esse pote maior Também Por conta do empadão Que usa bastante Aí aqui gente Tem o meu É Eu falo sucrilhos né Mas o nome disso aqui Ai gente Eu esqueço É cereal de milho Com açúcar Eu adoro gente Açúcar pura Sucrilhos é Café Fábio Viciou nesse café aqui Tem um pacote fechado Mas diz ele que trouxe outro Para garantir Aí compramos também ó Filtro de papel Meu shoyu E o meu molho inglês Dos meus temperinhos Não fico sem Ai aqui Ovos Tanto para o nosso consumo Quanto para o pudim Pão de forma Leite para o pudim Comprei dois leites Condensados para o pudim Também E vou fazer a receita maior Aí aqui ó Dois cremes de leite Trouxe esse Danone aqui ó Só para fazer uma graça Só porque era da Dori Gente Acredita que eu amo a Dori Esse desenho Tem meu amorzinho Aí aqui ó Três Molho de tomate E aí Peguei desse aqui também ó Que esse aqui rende muito mais Ele é mais espesso Então para a receita Fica bem melhor Minha geleinha de mocotó Peguei uma no sabor Tutti frutti E uma no morango Ai gente Deixa aqui nos comentários Vocês gostam dessa geleia de mocotó Ou o filho de vocês Porque eu como isso aqui gente Desde a minha infância Minha mãe me dava Essa geleia de mocotó Com banana Amassada Trouxe também ó Ricota Adoro comer ricota Com orégano Fica delicioso no pão Dois iogurtinhos Desse de morão Que ele tem esses pedacinhos Requeijão Esse aqui ó Tava na promoção Esse requeijão cremoso Ele é delicioso Esse leite fermentado Um chocolatinho desse Que eu gosto Pra caramba Eu trouxe E mozão Pegou Três cervejas Então como vocês podem ver Essas compras Tá com o quê? De férias mesmo Tem bastante besteirinha Pra gente também Poder aproveitar Nós somos Filhos de Deus Também A gente precisa ter Esses momentos de lazer Então o Fabio tava falando Que acredita que ele deve Ficar pelo menos Dez dias em casa De férias Então nesses dez dias Vão ser dias Que a gente vai ficar tranquilo Comer uma besteira Ou ouvir uma música Então eu tô contando As horas pra chegar Mas essas foram As nossas compras do mês E eu ainda tenho que comprar Algumas coisas pra ceia Esse ano Vou passar na casa da minha irmã Ela se mudou recentemente Pra uma casa Com piscina E tudo mais Então nós vamos passar O Natal lá E eu tô contente Pra caramba Então nós vamos levar Tem que levar Um prato doce Um salgado A sua bebida E uma fruta Pra poder ficar ali Na mesa Bonito E ter álcool Pra gente comer No dia seguinte Que a gente vai dormir lá Então eu vou mostrando Pra vocês tudo Nos vlogs Como eu falei Meu congelador Ainda tem bastante coisa Tem peito de frango fechado Tem peito de frango aberto Tem brumete Aqui dentro Tem batata Tem camarão Aqui ainda Linguiça Carne Bisteca Alcarrena Aqui tem esses franguinhos Então assim Ainda tem Bastante coisa Graças a Deus A dispensa também Ai meu Deus Quase que eu derrubi A cerveja do Fábio E a dispensa também Não tá totalmente vazia Tem dois litros De leite Tem o café Que eu falei pra vocês Tem vinagre ainda Tem feijão Tá vendo? Tem arroz fechado Tem sal Tem macarrão Então Até que tem Bastante coisa Também É isso Chega de delongas Vou pegar Aquela notinha Que caiu Pra mostrar pra vocês O valor Desse mês Gente O valor Foi de 682 Porém Nós pagamos Separado a carne Pra que vocês Possam ter noção Do gasto Mensal Que nós tivemos De compra Então O valor Da compra Foi 482 E ai Só a carne Foi praticamente 200 reais Então Se a gente For colocar Aqui na ponta Do lápis Até que Saiu dentro Do que eu Tô acostumada A comprar Mesmo inicialmente A gente achando Que os preços Estavam bem Elevados Hoje Final Ficou a faixa Que a gente Tava acostumado Tirando O valor Da Da carne Mas por exemplo Tava 10 reais O quilo Do feijão Então a gente Notou que Tinha bastante Coisas Com os preços Fora da realidade Que a gente Tá acostumado Assim do dia a dia Então tendo em vista Disso Até que a gente Achou que o valor Ficou super ok Principalmente também Por ser final de ano Eu acho Que a carne Tava até um pouco Mais em conta Porque todo mundo Quer bacalhau Praissê E tudo mais Mas Tudo ok Graças a Deus Que papai do céu Permitiu que a gente Pudesse fazer Mais uma compra Do mês Então que não falte No meu lar Que não falte No seu lar Que Deus possa Dar o nosso pão De cada dia Então que possamos Ser gratos Por mais uma comprinha Do mês Aqui no canal Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau